Realizada no fim da tarde na sede da OAB Sergipe, solenidade de posse oficial dos novos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil de Sergipe e da Caixa de Assistência dos Advogados. O advogado Inácio Krauss foi empossado no cargo de presidente. Ele vai conduzir a instituição nos próximos três anos. Também tomaram posse na diretoria da OAB Ana Lúcia Dantas Souza Guiar, no cargo de vice-presidente, Aurélio Belém do Espírito Santo como secretário-geral, Andréia Leite de Souza como secretária-geral, adjunta e David Dias Garcês de Castro Dória como diretor tesoureiro.